Oi, gurias, tudo bem? Eu não costumo fazer esse tipo de vídeo, mas eu tô deitada agora aqui no chão, aqui no meu quarto, né? No chão, na cama da minha filha 02, que ela dorme aqui, e eu tava olhando, né? Meu roupeiro tá com a porta aberta aqui e a bagunça que ele tá, né? Aí eu tava pensando, eu vou gravar um vídeo vlog pro canal pra mostrar pra vocês a minha baguncinha e todas as peças que eu tenho no meu roupeiro. Aí eu vou dizer pra vocês, né? O que eu comprei no Hoja, né? E o que foi garimpado. Vocês vão ver assim, ó, muita, muita peça só de garimpo. Eu vou virar agora aqui pra vocês a tela, né? Pra mostrar pra vocês a bagunça que ele tá, gurias, vocês não fazem ideia. Olhem a visão que eu tô tendo aqui dele bagunçado. Ali é o lado do Léo. Ali em cima, né? A gente coloca as toalhas. Também tá sem toalhas porque estão a maioria pra lavar. Ali as partes aqui é o Léo, ó. Aqui as roupas do Léo, as calças, roupa de serviço dele. E ele tem aquela porta lá também. A mamadeira que a Rebeca deixou ali. Aqui é a minha bagunça. Olhem o estado que tá. Ali em cima eu coloco sacos com roupas de inverno. Até eu vou tirar várias daqui e vou pôr lá em cima também. Aqui tem cabides. Vocês vão ver que tá lotado. Olha a Rebequinha. Chegou. Olha aqui, gurias, a Rebequinha. Dá oi pras gurias. Tá com vergonha. Tá com vergonha? A Erika fugiu, gurias. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui também deve tá uma bagunça. Que bai, eu vou tirando as roupas gurias, ó. E só vou botando assim de qualquer jeito. Ali são roupas de inverno também, que eu arrumei pra guardar, porque senão eu fico sem espaço. Vocês vão ver, ó. Olha quanta bagunça, gurias. É muita bagunça. Eu pedi pro Léo me trazer a ringue lá do brechó, mas duvido que ele tenha trazido. Ó, meus vestidos. Já tá caindo roupa no chão. Daqui a pouco eu vou virar e já vou mostrando pra vocês. Oi, então. Tira o bico. Vai mais pra trás pra ela te enxergar. Vai mais pra trás. É muita bagunça. Olha a gargulinha. Vamos ver. Vamos ver. Vem vindo a roupa com a mãe. Vamos ver. Vem vindo a roupa com a mãe. Eu também estou vendo com a mãe. Tá lindo. Eu também estou vendo com a mãe. Tomou sorvete com a mana? É. Tchau, tchau. E aí Gurias, então aqui ó Esse bolinho tá de peças São as peças que foram compradas em loja Tá? Tipo, essa aqui ó Essa camisola eu ganhei De 15 anos Gurias assim ó, já faz muito tempo E ela ainda serve agora em mim Tipo, depois que eu emagreci eu ganhei ela de 15 anos Essa aqui eu comprei Quando eu ainda usava a Plus Também Essa camisolinha Essa blusa aqui também Ela era bem grandona, eu gosto de pôr pra dormir Essa camisa Gurias, essa camisa eu comprei Uma vez que eu fui a São Paulo E ela não fechava em mim Essa camisa não fechava em mim Eu comprei porque eu não gostava muito de camisa Aí eu digo, ah, eu vou comprar, né Só pra ter uma Mas ela nem fechava Essa aqui eu comprei Pra ir pra praia Ano passado, ó Pra vocês verem O tamanho que eu usava, ó G4 Pra ir na praia Essa aqui eu comprei na praia Um rim, paguei, né Um rim mesmo Quase dois rins nela Essa aqui também Essa aqui na época que eu fui pra São Paulo Que eu ia pra São Paulo Esse cardigan Essa aqui logo que eu comecei a emagrecer Eu comprei também numa loja essa Que aí a gente se emociona Essa calça de brim Porque assim, ó Eu gosto de calça com bastante elastano E a perna bem justinha Que errei Ó, a Rebeca brincando de slime aqui Eu gosto então dela bem justinha Estilo leg, assim, sabe Com cos bem alto E aqui pra segurar a barriguinha ovo, né Esse vestido aqui também comprei Logo depois que eu tive a Rebeca Ainda usava plus Tem coisa que eu não consigo desapegar Esse aqui também era um dos vestidos Até que eu tenho uma foto dele Um antes e depois Esse aqui eu gosto de deixar ele pra tirar fotos Esse outro aqui Eu comprei Porque eu queria um preto Que eu tava assim, vestido preto Pra ir na igreja Menorzinho Esse aqui eu comprei Eu comprei aquele conjuntinho Até tem uma calça dele É veludinho molhado, sabe Acho chique, gurias Acho bem chique Este daqui é na época que eu tinha loja Ele não foi vendido E aí eu fui guardando, guardando Botei ele várias vezes no brechó Eu sempre amei esse vestido E ele... Eu botei ele várias vezes no brechó E ele nunca vendeu Aí eu resolvi agora que eu comecei a emagrecer Deixar ele pra mim Porque ele é longo Pra arrastar no chão Esse aqui... Não, esse aqui eu garim... Esse aqui é garimpado, gurias Esse aqui tá na fila errada Deixa eu ver aqui Este aqui também Na época que eu usava plus size Eu precisava dos pretinhos Deixa eu botar aqui Este aqui era o meu de festa, meninas Era aquele vestido Que eu ia pras festas Depois eu ganhei o preto Mas antes de eu ter o preto Que eu até fiz um vídeo E vendi ele num vídeo Eu tinha este daqui Este roxo Tudo que é festa Eu ia com ele Ele é plus size E esse cardigozinho aqui também Ele veio das vezes que eu viajei pra São Paulo E só, gurias Só essas peças aqui Resto todas as minhas roupas Né? São de brechó Tudo garimpado, meninas Tem algumas peças que ainda tipo Não me servem Mas eu já tenho guardadas Porque sabe quando tu ama? Tipo isso, ó Isso aqui são tudo calças Tudo blusas Aqui Muita coisa, muita coisa, gurias Essa daqui é mais de verão Essa daqui Tá aqui porque eu até tava lá embaixo Eu garimpei agora Um dos últimos garimpos que eu fui Eu achei essa lindeza aqui Aí eu separei pra mim Porque eu amo esta lãzinha Amo mesmo É isso aí, gurias Então Pra vocês verem um pouco da minha rotina Agora eu vou ter que arrumar, né? Terminar de ajeitar Olhem a diferença, gurias Logo, logo Eu espero praticamente Não ter nada neste monte aqui Ter só peças de brechó Porque tipo Eu tinha muita dificuldade, né? Quando eu usava plus size Voltando eu, meninas Tipo, eu tinha muita dificuldade, né? Quando eu usava plus size De encontrar roupas pra mim Agora que eu emagreci Tá bem menos complicado, né? Agora eu visto tipo um GG Mais ou menos E aí fica mais fácil Então assim, ó Bah, eu tenho me fartado Nos garimpos, gurias Muito feliz Eu fico por comprar roupa E eu sempre trago muita peça Gente, isso aqui tudo é, ó Toalha, tudo garimpada Tudo garimpada Tudo de garimpos Aqui tem calçados, ó Calçados Eu tento organizar eles Uma hora eu vou mostrar pra vocês Os meus garimpos Olhem os meus xodós, gurias Olhem aqui, ó Olha meu xodó azul Gurias, é aquele verdadeiro sapato De descer do carro Que nem eu digo pra vocês Olha, sério Acho que eu tenho um par aqui Que eu comprei Ou dois O resto tudo também é garimpado Tá bem, gurias Esse foi um vlog rapidinho Assim, tipo Pra mostrar pra vocês, né Muitas vezes os gurias me perguntam Ah, Liz, mostra as suas peças Mostra as suas peças Mas, ah, eu tenho um pouco de vergonha De fazer vlog Sendo bem sincera Eu sei Muita coisa até da rotina Até eu quero mostrar pra vocês Agora, nesse final de ano Fazer mais vlogs Tá Pra mostrar um pouco das coisas Que acontecem pra vocês Mas eu tenho um pouco de vergonha Um pouco de Tá, receio assim, sabe Que eu acho que falta um pouco De vídeo De conteúdo Aí eu acabo não mostrando Tá bem Gurias, assim, ó Quem quiser me acompanhar No Instagram Tá É Liz Ponto Oliveira GP Que é de guriagarimpa Tá Ele é fechado Então tu pede E aí eu Eu libero pra ti Tá Porque só quem tem realmente Interesse Em saber alguma coisa Que eu posso Que eu deixei eles liberados Tá bem Um beijo, gurias Obrigada por tudo Tchau 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 Tchau